Um grupo em volta de um violão, risos soltos pelo ar. Pessoas trazem mãos amigas pra apertar. E eu tentando interpretar uma promessa em sua voz. Entre a paz de estrelas que brilhavam sobre nós. Volta e me diz onde estão aquelas noites de verão. Conte as histórias dos lugares onde andou. Vem quebrar a minha solidão. Vem quebrar a minha solidão. Vem quebrar a minha solidão. Eu tenho andado sem chegar. Aprendendo a viver só. Tão igual. Essa gente fria ao meu redor. Por que não volta e me diz onde estão aquelas noites de verão. Conte as histórias dos lugares onde andou. Vem quebrar a minha solidão. Vem quebrar a minha solidão. Vem quebrar a minha solidão. Volta e me diz onde estão aquelas noites de verão. Conte as histórias dos lugares onde andou Te quebra a minha solidão Vem quebrar a minha solidão